Olá queridinhas, tudo bem com vocês, meus amores? Gente, hoje eu vim com mais um vídeo de Chica de Josma E modéstia à parte, tá muito legal, porque são truques E dicas muito, muito interessantes pra todo mundo que é mulher E que adora ter uns petinhos bonitinhos, querida Mas deixa eu começar mostrando pra você o vídeo Eu já queria pedir pra você deixar seu like Porque a gente tá atingindo todas as metas E eu tô muito feliz, então se você quiser mais vídeo com dicas, com truques de beleza e outras coisas Já clica no gostei, porque se a gente atingir 1.030 likes Eu já começo a gravar outro vídeo, mais ou menos nesse estilo aqui, querida E também se você for nova, seja muito bem-vinda Já se inscreve no canal pra você não perder nada E ativa as notificações no sininho E claro, amiga, se você puder, eu vou ficar muito feliz Se vocês também forem me acompanhar no Snap e no Instagram Lá tem sempre conteúdo novo, fotinhas, sorteios, muita coisa legal e interessante E é Ursula Pinguoma Então eu vou deixar de enrolação, vamos seguir com o vídeo Porque tá muito legal, então vem comigo Ô Chica, cadê tu? Tô aqui com o Mário, o que é que tá fazendo aqui na hora do almoço? Ô Chica, vim ferrar o rango e bater um papo contigo, mulher Sei, pode vir aqui pra conversar Mãe, é Chica, tô com o trem mínimo, com esses peitos no canto E eu não tenho nem oi com os peitos caindo Eu sou muito pequeno, mulher, sério Eu sinto o nosso peito na costela, bichinha Que a cor faz, óbvio Porque eu sabia se tu tem alguma dica Sei lá Ô mulher tão ruim Ô meu Deus, ela pobre Queria uma dica pra deixar o nosso peito mais arrumadinho, sabe? Tipo assim, com cara de maior E mais levantado, sabe? Que levanta a vida Mas eu tenho uns truques que vai levantar pra tua alma Rango lá em cima que eu te conto tudo e te mostro umas coisas, tá bom? Vamos, vamos Ó, a primeira dica é tu saber o tamanho dos teus peitos Pra tu comprar o sutiã certo E pra saber se ele também tá no tamanho certo Além do tamanho dos peitos em si Tem que saber se ele tá no tamanho certo nas costas Então tu vai colocar a tua mão Se ela não passar, passar só mais ou menos dois dedos É porque tá no tamanho certo Outra dica é sutiã com bojo Que tem aquela parte de baixo Mas com mais enchimento Além dele segurar melhor os peitos, querida Uh, tudo segurinho Vai ficar tudo no lugar Tudo durinho e bem firme Então esses sutiãs que tem o enchimento embaixo São muito bons Então se você acertar o tamanho Bem direitinho Ele vai ficar com seus seios lá no pescoço E se a sutiã não tiver essa partezinha dentro Você vai usar o que? Algodão Você vai colocar o algodão na parte de baixo E vai dar uma arrumadinha legal nos seios Tá vendo como dá certo? Olha só Bater no peito, querida Outro truque legal É que você pode colocar qualquer blusa Qualquer sutiã com mais apeito Se você não der uma arrumadinha no peito, querida Ele vai ficar lá embaixo Sem arrumar, ó Agora eu vou dar uma arrumadinha nos seios Puxa ele pra cima E aí encaixa, ó Pra debaixo Sobe E aí dá um jeitadinho na blusa E pronto E a última dica, comande É a famosa maquiagem pros peitos Você vai pegar um pouquinho De bronza, querida E vai passar o que? No seu arco Do seu espito Assim E isso vai dar a impressão Que seus peitos São maiores Então, querida Pra você que não tem peito nenhum Esse tipo que é mara Ó Gostou? Por mulher chica Eu vou fazer tudo, hein Chicão que me aguardo Que dessa vez Ele vai dar um cheiro Nos meus peitos Aperto das orelhas Então é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Dos dicas de Jocelyn de hoje Essas diquinhas São diquinhas pra vida Eu sempre uso aqui Comigo super funcionam Espero que vocês testem em casa Se tiver alguma Que vocês já sabiam Me contem E se tiver alguma Que eu não postei aqui Eu gostaria muito De saber quais são Então me conta aqui também Nos comentários Pra nos próximos vídeos Já acrescentar a sua dica Então é isso, meus amores Como eu falei no início Clique em gostei Se inscreve no canal Se você for nova Comenta Me acompanha nas redes sociais E eu vou estar por aqui Te espero nos próximos vídeos Super beijo Fiquem com Deus Até a próxima E bye Mãe Mãe, a senhora sabe inglês, né? Sei, por quê? É que...